O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, Glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, tem desfé em Deus, tem desfé em mim também, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que a palavra de Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, este Evangelho, nos é muito caro, muito importante. É tão importante que, ele volta domingo. Você não sei se já percebeu a dinâmica, seja antes ou seja depois, os temas clássicos, os mais importantes, os mais elucidativos, eles sempre são colocados no domingo. Visto que, onde se tem, o maior fluxo de pessoas, no domingo. Portanto, volta no domingo, para ecoar mais forte. Mas, é claro, pregarei sobre isso no domingo, às oito, às onze, às dezoito é Dom Peruso. Mas, eu quero hoje chamar a atenção, para aquilo que é, evidente. Evidente, porém, lembre-se, nem tudo que é tão claro, significa compreendido. Não perturbe o teu coração. E quem disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo? Essa palavra, cai como uma luva. Ou, como disse um rapaz hoje, uma carapuça. Ele comentando a leitura orante, ele dizia que a história de Cainha Bel, foi uma carapuça na vida dele. Não se perturbe, o vosso coração. Tende-se fé em Deus. Tende-se fé em mim também. Algumas virtudes, são destacadas, nesse texto. Uma esperança, e deixo a esperança, para falar no domingo. Hoje me atenho, a confiança. Se nós, compreendermos, o que diz nosso Senhor, e tomo, essa espiritualidade, tão significativa, de Jesus misericordioso. E convido, cante comigo, Jesus, eu confio em vós. Esse trechinho, por favor. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E é por acreditar, e confiar em Deus, que as pessoas, continuam mandando as fotos, nos bancos, fotos de mães, fotos, de famílias, confiando na misericórdia, do Senhor. Então, canta comigo, mais uma vez, olhando para, você vai dizer, minha foto, não está aí. Todas estão, ou nos bancos, ou no cesto. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. filhos queridos, a devoção, a misericórdia, e nós celebramos, toda sexta-feira, com novena perpétua, de Jesus misericordioso, porque nós acreditamos, que é das cinco chagas, de nosso Senhor, aqui nesse quadro, mais evidenciado, o coração, a chaga do peito, mas se você olhar, com, para as mãos, de nosso Senhor, elas estão chagadas. Se você olhar, para os pés, de nosso Senhor, eles estão chagados. E quando apareceu, Jesus, a Santa Faustina, Kowalska, não pense grande coisa, uma mulher sofrida, uma mulher, que foi, para Varsóvia, Cracóvia, e trabalhou, de empregada doméstica, saiu com a roupa, do corpo, não era, uma, mulher, uma freira, de grande destaque, no convento, era cozinheira, e continuou sendo, eu tive o grande prazer, um privilégio, um carinho de Deus, de estar, no convento, onde viveu Santa Faustina, a simplicidade, que ela viveu, mas sendo destinatária, de tão grande, tão grande, tesouro, que é lembrar ao mundo, a misericórdia, mas, no diário, de Santa Faustina, os colóquios, que ela teve, os diálogos, que teve com Jesus, a palavra, que aparece, em praticamente, todos os textos, de forma diferenciada, mas é um apelo, a confiança, um apelo, a confiança, e quando hoje, o Evangelho diz, não se perturbe, o coração, tem desfé, em Deus, em mim, na verdade, o Senhor, está fazendo ecoar, confie em mim, confie, no meu amor, confie, na minha misericórdia, confie, porque eu vim, para salvá-los, e não, para condená-los, meus irmãos, na matéria, da confiança, e hoje, nós fazíamos, a leitura, quem está acompanhando, a leitura orante, quem perdeu, acompanha o reprise, apesar que no Youtube, coloca as 5 da tarde, mas a noite, vai ser um pouco, tumultuada, porque eu começo, as 19, a live, lembra que eu falei, faça, bolinho de chuva, cueca virada, faça lá, alguma coisa, porque, quem estiver pela televisão, nós não vamos deixar, de colocar o reprise, das 9 às 10, e eu vou continuar, na live, e depois, a televisão, volta para a live, então, significa, já entendeu, que o encerramento, vai ser depois das 11, e com a benção, do Santíssimo, porque, porque eu acredito, que, além, das músicas alegres, vai ser muito descontraído, das homenagens, o presente, que mais você quer, a benção de Deus, por isso, nós terminaremos, com a benção, com o Santíssimo, a live de hoje, pela família, e pelas mães, mas, o que é tudo isso, é um apelo, a confiança, no Senhor, e hoje, lendo a leitura, de Agar, e Ismael, nós vemos, Abraão, que tinha uma promessa, o Abraão, que foi citado, na primeira leitura, nas duas promessas, que Deus fez, eu lhes darei, uma terra, e uma grande descendência, só que ele já estava, com quase 90 anos, e Sarai, era estéreo, e ali, eles tentaram, Sarai, que tomou a iniciativa, que é Sara, para quem está me acompanhando, sabe, porque eu estou usando, Sarai, e Abraão, tentou, dizer assim, ó, Deus não está cumprindo, a promessa, então, já que, eu não estou te dando, filho, se deite, com a minha escrava, Agar, eu refleti, e trago aqui, porque, faltou-lhes, a confiança, em Deus, é um processo, Abraão, virou Abraão, mas, não nasceu Abraão, Sarai, virou Sara, mas, ainda era Sarai, eu quero dizer, que na nossa vida, é todo um processo, de confiança, veja, como que você, passa a confiar, numa pessoa, você já percebeu, que você conhece, uma pessoa, e eu vejo, pessoas que, há tantos anos, estão comigo, que eu confio, pessoas que chegaram agora, que conquistaram o meu coração, mas, você precisa ter confiança, não é assim, o que é que gera confiança, quando você percebe, que o outro, não te quer mal, e que é capaz, a outra pessoa, de ver a sua miséria, e não querer, tirar vantagem, da sua miséria, é capaz, de até, de te corrigir, isso é confiança, mas, jamais, se valer de, isso não é confiança, o que é confiar, é você, poder ser, você mesmo, diante do outro, sem medo, de ser julgado, então, você confia, para mostrar, suas virtudes, e também, permitir, se mostrar, se nas suas, fraquezas, isso é amor, isso é amizade, isso é confiança, e, eu estou partindo, do relacionamento humano, que é mais fácil, de compreender, por que, que a gente, se machuca tanto, quando alguém, nos trai, se for um estranho, você nem liga, se for a vizinha, que você nunca viu, não quer ver, falou mal de você, dane-se, a vizinha, dane-se, quem não entra, na minha vida, falar mal, gente, falar mal, falar bem, sempre vão, quantas coisas, eu faço, sei que vão criticar, mas eu pergunto, para a minha consciência, o que eu estou fazendo, tem uma razão, tem um motivo, então vou fazer, porque eu acredito em Deus, pronto, e depois, as costas aguentam, e o estômago também, você entendeu, o que é confiança, não é um casal, não é isso, mostrar sua fragilidade, amizade, não é isso, é meus irmãos, confiar, é muito difícil, nos dias de hoje, confiar, na pessoa, que é capaz, de ver, suas fragilidades, e dizer, eu estou contigo, está errado, mas eu te ajudo, partir de algo, que é compreensível, a todos, para entender, porque que as vezes, nós faltamos, a confiança, com Jesus, eu confio em vós, porque nos falta, essa proximidade, eu ia falar, intimidade, mas eu prefiro, começar por proximidade, é difícil, é difícil você confiar, em alguém, que está longe, mesmo que você tenha amizade, a distância, ela vai, esfriando, quantos amigos, você tinha, lembra na escola, amigos, amigas, que era do peito, você morria, pela pessoa, cadê? a distância, esfriou, em relação a Jesus, também, o distanciamento, da pessoa, de Jesus Cristo, faz nos esfriar, a relação, fiquei muito feliz, eu dizia, uma pessoa, não vou dizer o nome, eu não pedi autorização, que no dia de Natal, pediu um presente, para Deus, e um propósito, achei tão bonito isso, disse assim, o que eu peço, para 2020, é poder, celebrar, a missa diária, a pessoa, claro que não sabia, do Covid, mas consegue, ver no Covid, a oportunidade, de realizar, o propósito, e receber, o presente, de Deus, e dizia, a missa diária, essa pessoa, dizia para mim, está me fazendo, ter uma intimidade, tão grande, com Deus, e com a palavra, que não desmerecendo, os problemas, do Covid, está valendo a pena, porquê? porque a gente, a gente se aproxima, de Jesus, a gente se aproxima, da palavra, e Jesus, passa a fazer parte, da nossa vida, por exemplo, quantas pessoas, não tiveram que mexer, no horário de almoço, ou antes, porque o padre, fala demais, me começa a roncar a barriga, me dizia uma senhora, onze e meia padre, eu já estou pronta, ou depois, pessoas que voltaram, a trabalhar, eu leio muito, vocês pensam, que eu não acompanho, as redes sociais, as que eu tenho, hum, acompanho, eu me viro, nos trinta, mas vou, uma pessoa, dizendo assim, olha, foi lá no críticas, padre, não consigo mais acompanhar, que eu voltei a trabalhar, mas eu e minha esposa, a noite, colocamos no Youtube, e aí, a gente, participa da missa, celebrando todinha, que bom que o senhor está colocando no Youtube, a gente até se arruma para a missa, eu estou contando, não estou, proseando à toa, confiança, confiança, vem da proximidade, vem, das vidas entrelaçadas, confiança, vem dos sonhos partilhados, confiança, vem, dos ombros dados, das conquistas feitas, você começa a fazer história com a outra pessoa, e você passa a confiar, então, trazendo para a vida espiritual, na medida em que mais e mais, eu vou entrando, e permitindo, que Jesus, entre na minha vida, nas minhas insônias, entra no meu despertar, que Jesus, acompanhe, o meu lavar o rosto, que Jesus, acompanhe, o telefonema que eu vou dar, que Jesus, acompanhe, a celebração, do salário que eu ganhei, que Jesus, participe, da compra, que eu agradeço, que eu vou fazer, que Jesus, participe, daquele momento de choro, em que eu estou enlutado, que eu estou sofrendo, mas eu estou ali sofrendo, e com Jesus no coração, Ele se torna íntimo, Ele se torna parte, carne da carne, sangue do sangue, Ele se impregna, a nossa alma, a ponto de depois, nós termos sede, fome, de Jesus, a proximidade, gera intimidade, a intimidade, gera confiança, então, quando o nosso Senhor, apareceu a Santa Faustina Kowalska, e pediu que ela fosse, a sua secretária, bonito isso, que ela fosse a propagadora, de algo que já era latente, mas esquecido, a misericórdia, é exatamente, não perturbeis, vosso coração, mas padre, eu estou perturbado, eu não estou dizendo, que quem não vive, na intimidade de Jesus, não tem perturbações, não tem tristeza, não tem luto, mas a perturbação, não vira, desespero, a aflição, não vira, incredulidade, passamos por tudo, com serenidade, e só tem serenidade, quem tem confiança, só tem confiança, quem tem intimidade, só tem intimidade, quem tem proximidade, nos textos, e me valho, de coisas bem simples, que nós rezamos, tantas vezes, hoje nós estamos, no sexto dia, mas nas próprias orações, dessa novena, que na verdade, quando eu cheguei aqui, eu preparei, e dividi, veja como ele diz, diz ele, coisas simples, e tão importantes, procurem a mansão do meu coração, e não saiam dali, depositem os vossos próprios pecados, e eu lhes darei força, para vencê-los, confiança, depois, confie em mim, o que eu tenho a lhes oferecer, é amor, é graça, porque eu tenho um tesouro, imenso, de misericórdia, para lhes dar, depois, confie em mim, o que lhes ofereço, é algo, e os meus raios curativos, ou meus irmãos, no corpo, saúde, na alma, confie em mim, e os revigoro, e mesmo, que vossas almas, estiverem frias, tímidas, e usa o termo, gélidas, eu as aquecerei, pelo meu espírito, com misericórdia, esse é o grande mal do século, você vai falar, é a depressão, espiritual, não, o mal do século, na vida espiritual, é tibieza, é frieza, é almas gélidas, como diz o texto, tal qual cadáveres, será, será que nós, não estamos precisando, confiar mais no Senhor, confiar, e se jogar, porque uma coisa, é você ver, uma bela, um belo lago, é difícil, falar isso, para nós, que estamos com frio, e com blusa, mas para quem, pensa no calor, você transpirando, suado, cansado, e de repente, você vê um lago bonito, o lago, com água, vou dizer, água doce, água, transparente, com uma sombra gostosa, uma coisa, é você estar ali do lado, e ver o lago, nossa, que lugar lindo, outra coisa, é você ver o lugar, sentir, o calor, sentir-se cansado, e se jogar, mergulhar, e se refrescar, às vezes, nós estamos diante do Senhor, não é um lago, é um oceano, água cristalina, oceano de misericórdia, e a gente, fica na margem, nossa, que lago bonito, como seria bom, se eu me refrescasse, como seria bom, alguém aqui, fazendo um piquenique, entrando na água, saindo, e a gente suando, de derreter, se assando, no sol, e não se joga, porque não tem confiança, não se perturbe, o vosso coração, se lance, com confiança, sem medo, se jogue, sem receio, do Senhor, do Senhor, do Senhor, e o Senhor, para nós, também. Amém.